Salve, salve galera! Estamos de volta para mais uma videoaula do site onucleo.com Essa videoaula é focada na parte de segurança, onde a gente vai criar o nosso laboratório de testes de vulnerabilidade Então, o que os alunos têm perguntado é de que forma criar essa máquina virtual Apesar de ser uma criação padrão, mas é uma máquina virtual específica para a segurança Então, o Linux que a gente vai utilizar é um Linux voltado mesmo para a segurança O Linux se chama Kali, é da Offensive Security O Kali é baseado em Debian Então, aqui a gente faz a configuração certinha do nome KaliLab Porque a gente precisa montar um laboratório para esse tipo de aula e de teste Porque a gente não pode fazer isso diretamente em máquinas externas nem em internet Porque isso é crime Então, a gente vai montar o nosso laboratório E todos os testes, todo o ambiente nosso vai ser um ambiente fechado A gente chama isso de sandbox Então, a gente vai ter esse ambiente aí Onde todas as máquinas que farão parte dos testes São máquinas virtuais de dentro da nossa rede Aqui a gente pode colocar para a máquina Kali 1024, pode colocar 1GB Que é uma máquina que não exige muita memória Assim como a maioria dos Linux, não exige muita memória Ela vai ficar tranquilinha, vai ficar boa aí para a gente rodar Criando um disco virtual Ou criando aí um HD Um HD, um disco rígido virtual A gente tem algumas opções Para escolher aqui nos tipos de disco Basicamente, ele já vem como VDI Só que hoje eu vou marcar o VMDK Basicamente, se você criar um disco VMDK Você pode utilizar ele depois Não só na VirtualBox, mas também na VMware Então, essa é uma vantagem de você criar um HD em um VMDK Você tem aí a portabilidade de usar Tanto no software que é o VirtualBox Quanto na VMware Aqui a gente tem as duas opções Se ele é dinamicamente alocado ou de tamanho fixo Basicamente, o dinamicamente alocado Você vai reservar um espaço no seu disco para ele Mas esse espaço, ele não vai ser utilizado de cara Você pode reservar lá 30 GB para ele Mas esse HD, ele vai crescendo De acordo com o que a sua máquina virtual necessite Então, ele vai crescendo Ele vai aumentando de tamanho De acordo com o que você vai colocando arquivos lá dentro Já no tamanho fixo Se você criar um tamanho de máquina Usando o tamanho fixo De HD Usando o tamanho fixo Ele já vai utilizar o espaço do seu HD Aquele tanto que você reservou Então, se você colocar 30 GB Ele já vai ocupar 30 GB de espaço No seu HD É as explicações que ele tem aqui Na própria VirtualBox Lembrando que eu estou usando a 4.3 aqui Eu vou deixar como dinamicamente alocado Para o nosso laboratório 30 GB está suficiente A gente não vai ter problema De espaço usando 30 GB As máquinas que eu cheguei mais longe Mesmo instalando mais coisas Foram 23, 24, 25 GB no máximo Então, para esse laboratório nosso 30 GB está ok Beleza? Então, aqui eu vou fazer com vocês Alguma configuração Que eu costumo fazer Mas é pessoal Primeira configuração que eu faço É vir aqui em descrição Na aba geral Descrição E deixar anotado O login E a senha do usuário Para o sistema que eu estou instalando Por padrão O Kali Linux Ele já vem com o usuário root E senha tor Mas Se você for alterar isso Se você for mudar isso Anote aqui Porque Pode ser que você guarde essa máquina E depois venha utilizar novamente Para não correr o risco de esquecer Ou de perder a senha Então eu costumo aqui em descrição Anotar Aqui na parte de sistema Eu costumo deixar o disquete para baixo Lá E desligado E o CD Como o primeiro Primeiro disco aí De boot Para esse sistema específico A gente precisa habilitar Esse PIE-NX Um outro dia com mais tempinho A gente fala um pouquinho sobre isso Mas Para o Kali Você deve habilitar isso aqui Senão ele não vai rodar Ok Em armazenamento então A gente vai escolher Lembra que lá no início Eu pedi A criação Com uma máquina Tá até aqui Um Debian 32 bits Com 1 GB de memória Então eu vou usar aqui Um 32 bits Eu não preciso usar o 64 Ok Então eu pego aqui Um HDzinho Uma ISO De 32 bits O restante eu não mexo Aqui na parte de rede também A gente vai mudar isso aqui Quando a gente for configurar de verdade A gente vai usar mais do que uma placa de rede Vamos mexer nessa configuração Mas não é o intuito nosso agora É só fazer a máquina rodar Ok Dá ok E inicia a máquina Aqui Logo que ela iniciar Ela vai oferecer um menu Onde ela dá algumas opções Live CD Direto Live CD de forense computacional Live CD De instalações feitas em pendrive Ou HD E a instalação direta Na máquina virtual Ou na máquina real Se você der um boot Por um CD Com essa ISO Ele vai te dar a opção também De fazer a instalação Em uma máquina real Ok Isso aqui Só o profissional mesmo Que vai Ter isso daqui Dentro do seu ambiente controlado Pra fazer os seus testes Tá Pra nós aqui O que vai funcionar agora É esse live Pra gente ver como funciona A máquina então Vai subir E aí eu vou mostrar Basicamente o ambiente Do Kali E na próxima aula A gente faz a instalação completa Passo a passo Mostrando todas As características Da instalação Que a proposta Dessa videoaula É só mostrar Como a gente monta A máquina virtual Com algumas configurações Particulares aí Que eu gosto de fazer Ainda mais que vai tirar Algumas dúvidas Dos alunos Que eles tem Em sala de aula Então a máquina aí Já subiu Então nós temos aqui O menu Do Kali Que tem uma série De ferramentas Pra gente trabalhar Com essa parte De vulnerabilidades Com a parte De testes A forense Então tem Uma série De coisas Aqui Ok Na próxima aula Então A gente vai focar Na instalação Do Kali Linux E aí eu vou passar Todas as telas Porque é uma instalação Um pouquinho diferente Pra quem nunca Instalou um Debian Pra quem instalou Debian Ela é bem tranquila Mas pra quem nunca Instalou um Debian Ela tem algumas Particularidades Pequenininhas aí Mas Que não são Muito complicadas não Só pra gente Tirar mesmo Essas dúvidas Ok Então Essa aí foi a aula De montagem De Máquina virtual Pra iniciar O nosso laboratório De Segurança Ok Qualquer dúvida Deixem aí No comentário Mandem mensagens Que a gente vai Pensando aí Como ajudá-los Da melhor forma possível Grande abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto